Irei gravar com o judo de Deus o hino 19, manda-nos o teu poder. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola.